Dança e zumba-e, dança e zumba-e, dança e zumba-e, dança e comigo que eu danço com você Dança e zumba-e, dança e zumba-e, dança e zumba-e, nessa pegada quero ver você mexer Essa gata favorou, essa gata arrasou, quando ela chegou, a galera até parou Foi rodando, foi rodando, foi descendo, foi descendo, rebolando Que dança boa, que coisa louca Vai na academia, pra ficar sarada, e deixar a galera apaixonada Aprende o zumba e dança de salão, mexe, requebra, vai descendo até o chão Dança na balada, dança em qualquer lugar, no quarto, na cozinha ou na sala de estar Vai rebolando, vai descendo devagar, Jean Carlos tá chegando e vai fazer você requebrar